Bom dia meus amigos, que maravilha estar com vocês aqui novamente, eu sou o André, do André Custom Biker, que está me vendo aqui no vídeo, agora com uma câmera nova, uma novidade para vocês, e também para agradecer aos mais de 300 inscritos aqui no nosso canal, entre homens e mulheres e adolescentes, que assistem aí aos meus vídeos, que mandam comentário, que bate um papo comigo, eu fico muito feliz em receber cada notificação de mensagem aí, de comentário, pelo Youtube, pelo Instagram, pelo Facebook, cara, que maravilha, eu só tenho a agradecer a vocês, a tudo que vocês fazem por mim, que na verdade, todo esse trabalho que eu tenho em produzir material, é um pagamento por todos os comentários que vocês fazem após o vídeo ser publicado. Para mim é uma enorme satisfação em saber que o que eu estou fazendo está sendo legal, que vocês estão gostando, e que a gente está no caminho correto. A intenção, como eu falei sempre, é contribuir, somar aí com vocês que gostam de motocicleta, que gostam da vida, que gostam de participar aí de algumas ações, de viver aí algum tipo de aventura, sabe, de querer conhecer aqui a nossa cidade de Marabá, conhecer a nossa região do Pará, conhecer o Brasil, por que não? Eu tenho alguns projetos aí para ir para outros estados, como eu já fui para Brasília, aqui no Pará nós temos divisas com o Maranhão e o Tocantins, então também pretendo ir para esses lugares, tá, para mostrar a vocês, e quem sabe em um outro momento está divulgando toda essa situação. Então, eu peço a vocês que se estejam gostando, continue comentando, compartilhe, deixe o seu joinha aí, que é muito importante para a gente, indique aos amigos que gostam aí de Vulcan, que gostam de Broz, que gostam de N-Max e que gostam de moto também, para fazer parte com a gente aqui do nosso canal. Olá, tudo bem? É um vídeo rápido, hoje, amanhã meia fechada, estamos num período invernoso aqui no Pará, os níveis do rio, dos rios estão subindo constantemente, é um momento meio tenso aqui para nós paraenses, porque tem muita gente que mora aí às margens do rio e com isso eles ficam desabrigados, então é um momento bem delicado. A qualquer momento eu levo vocês para verem como o rio subiu. Hoje, o nível da água estava a mais de 8 metros do nível normal, mas, cara, eu comento com todos aqui da nossa região, é que a gente que mora aqui há algum tempo sabe que isso aqui é a nossa realidade. Então, é se precaver e se preparar para ela. Tudo bom, meus amigos? Fiquem com Deus, logo, logo terá vídeo novo. Acredito que vai ter surpresas, tá? Fique ligado aí, eu acho que vai ter surpresa aqui no canal e com certeza eu terei o maior prazer em compartilhar com vocês todas essas novidades. Tranquilidade, responsabilidade no trânsito, viu? Você que está me vendo aí, cuidado quando você subir na sua moto, pegar o seu carro, muita atenção, curta bastante, mas com prudência, com respeito e com responsabilidade. Tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aparição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho